Quando escoltou uma corrida, senta baixo nesse chambão Me lembro do boianinho quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse, tome lá, me andou estando Acompanhe os caçadores que já não estão enxergando Pegando uma cartuchera, colocou em sua cintura E disse pros companheiro, não repare a estatura Quem é que este menino vai me dar boas figuras Se ele puxou o pai, a chubada é segura Voltaram os americanos bem no pé de uma serra Naquelas matas sombrias onde as pintadas derram A onça da plameada, o que estremia toda a serra O boianinho de coragem ficou sócio na espera Quando a corrida apontou, dois tiros abalam o sertão O boianinho de coragem acertou no coração A onça pela fumaça tem em sua direção Em uma luta de morte, rolar os dois no trotão O meu corpo até repia quando lembra essa passagem O boianinho estava morto bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava a onça, o terror dessas baragens Os cachorros em silêncio na terra terá homenagem Naquele esmuntão de serra nunca mais ninguém caçou Somente canta a cigarra nessas tardes de calor Com uma buzina de lonte enche o coração de dor Pelo toque o povo fala É o menino caçador Isso é o rádio carbrito, o melhor som aqui do Rio de Janeiro Isso é o rapido Car Тут base direto a minha vida, vai dar pra mim.